Fala pessoal, meu nome é Renan Pierre, sou professor de economia e eu assisti o filme O Poço, o filme da Netflix do diretor Gauder Gastelurutia, não sei se é esse o nome exatamente. O que eu achei desse filme? Vou comentar aqui e também falar um pouco de alguns conceitos econômicos que esse filme me fez refletir a respeito. O filme ele não tem a ver diretamente com, ele é anterior a essa crise do coronavírus, ele é um filme de 2019, mas ele tem bastante semelhança, alguns problemas mencionados no filme tem bastante semelhança com a questão atual que a gente está vivendo em relação à coordenação entre as pessoas. Muito bem, antes de dar detalhes do filme, eu vou falar um pouco, algumas coisas gerais, sem spoiler, depois logo em seguida vai ter spoiler, então se você não assistiu o filme, recomendo que vá lá, pegue na Netflix, assiste, vale bastante a pena. É um filme muito impactante, ele tem cenas viscerais, quando eu fui, antes de vê-lo, foi indicado que era um filme de terror, inclusive, eu não achei que era um filme de terror, embora tenha cenas bastante horríveis. Mas assim, é bem visceral, que faz você entrar dentro daquela atmosfera cinza, a própria palestra de cores, tudo é cinza, o concreto é cinza, as roupas não têm cor, você não tem o pouco de esperança que você tem, vem da luz que vem da janela. Mas assim, os moradores, digamos assim, do poço vão se tornando mais negativos, mais sobreviventes ao longo do tempo naquele lugar. E também me chama a atenção alegoria religiosa, as várias alegorias religiosas, tem gente que entendeu o poço como se fosse um purgatório, que a pessoa tem que, ela quer subir, ela quer chegar no que seria o paraíso, mas ela está ali naquele teste, não sei exatamente o que é o teste, alguns estão voluntariamente, um assassinou uma pessoa sem querer, enfim, você pode interpretar isso de várias questões, a própria referência a Jesus e o rito da Eucaristia está bem claro no filme, numa cena que a Eucaristia é mencionada, o rito da Eucaristia é mencionado, ele, o Goren, que é o personagem principal do filme, ele é chamado de Messias no momento que ele tenta arrumar a bagunça ali, eu vou falar um pouco sobre isso. Então assim, tem várias alegorias religiosas, é um filme que faz você pensar sobre a questão da cooperação dentro de uma sociedade, tem muita gente que viu isso como uma crítica ao capitalismo, toda vez que eu vejo isso, eu não acho que é uma crítica ao capitalismo, é uma crítica ao ser humano, né? Enfim, você tem problemas de diferenças de poder, de humilhações, de uso de poder para beneficiar um grupo ao invés do outro, em qualquer regime político, em qualquer sistema econômico que a gente já teve na história, né? Não é o regime, um sistema ou outro que é melhor que o outro, mas simplesmente o fato do ser humano ter essa natureza roubesiana. Hobbes aqui explica muito melhor que Rousseau, né? Você não tem o bom do selvagem, não tem gente no sistema sem regras que coopera entre si naturalmente. Não, a natureza diz que eu vou buscar o meu e eu só vou ser legal com o outro se isso for me beneficiar de algum sentido. Isso não é como as coisas deveriam ser, tá? Mas é como as coisas são. Pelo menos fica claro isso nas regras do filme. Bom, eu não vou contar muito mais coisas, detalhes, mas eu gostei bastante o filme espanhol, não conheci os atores. Achei o personagem principal bastante interessante, ele parece que é uma pessoa nobre no começo, com falhas, mas ao desenvolver do filme você percebe que ele vai entrando naquele universo, e o meio que vai meio que moldando ele, né? Ele tenta, de alguma forma, resgatar a sua humanidade algumas vezes, mas, enfim, não sei se isso fica muito claro. Mas o tom do personagem, achei bem interessante, exatamente o tom que você esperaria numa situação bizarra como o que o filme propõe. Então, a partir daqui eu vou dar mais spoilers, então, enfim, se você não assistiu de novo, recomendo bastante que você assista. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar é sobre o conceito de externalidade, né? Então, você tem um conceito de economia, que é o conceito de externalidade. O que é externalidade? É quando a ação de um indivíduo, ele causa um benefício ou custo direto para uma firma ou para um consumidor, uma pessoa, que não está diretamente relacionada naquela situação. Então, o exemplo clássico é a fábrica que polui o rio e a poluição faz parte, ela joga os resíduos no rio porque é um resultado da produção dela e esses resíduos geram impacto negativo sobre a produção de peixes das pessoas que dependem ali do rio e esse custo para os produtores de peixe não está incluso na decisão da firma do quanto ela vai produzir. Então, se ela produzisse menos, possivelmente ela jogaria menos resíduos no rio e isso acabaria beneficiando os pescadores. Então, você tem uma ação de um indivíduo, no caso a empresa, a fábrica, que vai gerar um impacto direto nos custos de produção, aqui no caso dos pescadores, e isso não está sendo contabilizado de nenhuma maneira. E isso pode ser uma externalidade negativa. Uma externalidade positiva, e eu já vou voltar nela, é, por exemplo, quando as pessoas se vacinam. Quanto mais gente vacinada tem, o fato de você se vacinar faz com que diminua as chances de eu pegar a doença. Então, ao se vacinar, você gera um benefício para você, mas você também gera um benefício para mim. Então, menos gente vacinada, você acaba se prejudicando, mas me prejudicando também, o que me dá uma certa autoridade para tentar discutir com você se você tem exatamente o direito de não se vacinar. Mas essa é uma outra história. Bom, muito bem. A externalidade é um problema porque já é ineficiência. Por quê? Porque se a gente olhasse os benefícios globais dessa sociedade e os benefícios e os custos globais, e fizesse uma análise de custo-benefício, ou seja, a decisão de produção da fábrica seria um ponto em que o benefício marginal social seria igual ao custo marginal social, ou seja, levando em consideração tudo que vai ser impactado os efeitos não só sobre aquela empresa, mas sobre todo o ecossistema que está relacionado a ela. Então, você, possivelmente, a fábrica produziria menos, porque aí ela, enfim, se você contabilizasse esse custo que você gerou para os pescadores, isso levaria a fábrica a produzir um pouco menos, isso geraria um nível de bem-estar social maior nessa sociedade. Muito bem. Esse conceito de externalidade, ele não é muito bem definido. Isso é uma coisa bastante rara em economia. Em geral, os conceitos são bem claros, tem uma definição objetiva, matemática, para cada conceito em microeconomia. Esse não é. Inclusive, eu tive curiosidade de revisitar o Mascoleu. O Mascoleu é um dos autores de um livro bastante importante nos cursos de pós-graduação em economia, para ver se tinha uma definição. E o que eu achei lá também era a definição informal. Por quê? Porque, em geral, consumo, quando alguém consome um produto, você não está gerando uma externalidade, você não está gerando um problema de eficiência. Por quê? Porque se alguém consome um produto, o preço, tudo bem, vai sobrar menos para o outro, mas o preço sobe. Então, quer dizer, eu quero consumir mais, então vou pagar mais caro. Então, o fato de deixar menos comida para o outro, já está me impactando. Eu já estou contabilizando o custo disso no fato de eu pagar mais caro. Então, consumo no mesmo mercado, ele não gera uma externalidade, não gera esse problema não contabilizado de custo. Mas, ele gera um problema de equidade, de qualquer forma. Quer dizer, só tem um consumindo o outro, não. Isso é um problema, tem uma desigualdade social grande aí. Mas não de eficiência. Então, não se encaixa aqui no exemplo de externalidade. Então, eu fiquei refletindo se, no exemplo do filme, O Poço, você tinha uma externalidade ou não. Por quê? Porque a comida vai baixando andar a andar e, conforme ela vai parando os andares, as pessoas comem. Aí, a pessoa do andar de baixo vai comer o que sobrou do andar de cima e, assim, conforme vai descendo, vai comendo as sobras dos andares anteriores. Então, eu queria saber, eu fiquei pensando se isso era uma externalidade ou não, né? Porque, enfim, é o fato de um consumir diminuir o que o outro vai consumir. E eu já tenho a conclusão que sim, tá? Então, se discordar, põe aqui embaixo, se comentei. Eu cheguei à conclusão que sim. Por quê? Porque você não tem um mecanismo de preço aqui. Você não tem... O fato de eu consumir e não deixar a comida pro outro não tá me impactando diretamente, pelo menos num instante ali do tempo, né? Naquele momento, especificamente, não tá me impactando. Então, você tem um problema de eficiência aí, tá? E só o problema de eficiência em si, fora o fato de você se importar com quem não tá comendo nada lá embaixo, né? E os diversos problemas que isso gera, as pessoas se matando pra comer o corpo, umas das outras. E isso faria com que... Faz sentido você tentar falar com a administração, porque, olha, tá errado isso aqui, né? Mas como é que você resolve esse tipo de problema, tá? Você resolve com algum tipo de coordenação. Então, no filme, tem uma cena bastante interessante que o Goren, lá o personagem principal, ele tenta forçar uma cooperação. E como é que ele tenta forçar... Porque, assim, a ideia é... A administração do poço prepara o prato preferido de cada um. Então, supostamente, no filme dá a entender isso, se cada um comer só o seu prato, você tem comida pra todo mundo. O problema é exatamente que os caras em cima vão se panturrando de comida. Por quê? Porque eles não sabem o andar que eles estarão nos meses seguintes. Você assistiu o filme, espero que tenha assistido. Então, cada mês, eles meio que caem num andar diferente. Pode ser no quinto, pode ser no quadragésimo quinto, pode ser no... A gente descobriu que tem 333 andares. Mas o filme dá a entender isso. Aliás, mais uma alegoria bíblica aqui, né? 666 pessoas, um demônio. Enfim, mas não é o caso. Então, você pode cair num andar 300. Então, aparentemente, aleatoriamente, você é sorteado todo mês pra um andar. Então, ele tenta forçar uma cooperação de que maneira? Fazendo com que se a pessoa de baixo, ele propõe isso pra pessoa de baixo. Se a pessoa de baixo não comer mais do que deveria, mais do que, julga que deveria, ele aplicaria uma punição. A punição dele é defecar na comida, toda a comida no dia seguinte. E, não só a pessoa do andar de baixo tem que comer a quantidade que ele designou, como tem que repassar essa punição por andar de baixo. Então, isso poderia, enfim, forçar um mecanismo de cooperação, desde que seja crível que todo mundo vai cumprir essa ameaça. Poderia funcionar, mas no caso do filme, não dá certo. Eles encontram, ele, o Gorem e o companheiro dele, que eu esqueci o nome, nesse mês, eles encontram uma pessoa sábia que propõe uma outra história, que eu já vou comentar daqui a pouco, que é mandar uma mensagem para a administração do local. E, além disso, a cooperação poderia funcionar naturalmente. Por que poderia funcionar naturalmente? Porque esse é um jogo repetido, aparentemente, eles estão ali há vários meses e, num mês, você pode estar lá em cima e, outro mês, você pode estar lá embaixo. Então, você poderia criar um mecanismo, assim como o Gorem propôs esse mecanismo bizarro de defecar na comida caso as pessoas comerem assim demais, mas você poderia propor algum outro mecanismo do tipo, olha, eu vou comer só o necessário aqui, se eu perceber que está vindo menos comendo do que devia, quando eu estiver lá em cima, eu puno você e como muito também. Mas isso poderia, poderia em tese, se o jogo for longo o suficiente, parece longo, porque, não porque a percepção de tempo, tudo bem, é contável, você tem seis meses para o Gorem, mas não fica muito claro quanto tempo cada um está lá. Mas a minha noção é que demora muito para passar o tempo naquele lugar, principalmente quando você não tem comida. Então, faria sentido, você pode, talvez, considerar esse jogo infinito, de infinitas repetições. Mas o ponto é, você poderia ter um sistema de cooperação simplesmente pelo fato de que, olha, se eu comer demais esse mês, no outro mês vão me punir comendo demais também. Se as pessoas forem pacientes o suficiente, a cooperação pode funcionar. Quer dizer, o que seria uma pessoa não paciente? A pessoa ficou lá embaixo, agora que ela está aqui em cima, falou, vou comer bastante, porque, meu, não quero nem saber amanhã, se eu vou ter problema, vou ficar sem comida, o que importa é hoje, vou comer hoje, vou garantir aqui meu banquete, porque se eu ficar amanhã lá no andar lá de baixo, duzentos e tanto, trezentos e tanto, aí eu vou ter que, aí eu vejo o que eu faço. Enfim. Então, o que o filme dá a entender é que as pessoas são impacientes demais para formularem um mecanismo de cooperação. só se fossem pacientes o suficiente, poderia funcionar, mas elas não. O que importa é comer agora, dane-se quem está embaixo e é assim que funciona. Esse é parecido com a questão do Hobbes lá no estado, na formação do estado, quer dizer, eu me armo porque o outro vai se armar, mas eu poderia não me armar, o outro também não se armar, isso seria melhor para todo mundo, mas não funciona, então você coloca lá um gestor, um leviatã, que vai organizar essa vida social. Ainda sobre a cooperação, um ponto que eu anotei aqui é que tem duas coisas que fazem o risco de traição da cooperação aumentar e gerar esse estado de caos que a gente viu no filme. A primeira é que tem sempre alguém para sair, então se a pessoa está na última rodada da vida dela, dane-se a cooperação, eu vou lá comer tudo que eu precisar porque, meu, eu vou sair daqui, então que se dane o mês que vem. Então se tem sempre alguém para sair, se tem muita gente, você sempre tem uma quebra, uma traição todo mês que impede essa cooperação. A segunda questão é que você não sabe o número de andares e você tem muitos andares, quanto mais agentes você tem no jogo, mais difícil se coordenar, tem sempre alguém que pode quebrar a coordenação, você diminui os laços sociais, você vê ali que o goreiro acaba criando um laço de amizade com a mãe assassina lá, com o colega dele, o último de cela, que eu esqueci o nome, enfim, e também com a mulher, até com a mulher que acabou fazendo a entrevista dele para ele entrar no poço. Então se você gera esses laços sociais, isso também poderia forçar a cooperação para o ambiente ficar melhor ali, mas não é o que acontece, o que acontece é que como é muita gente, é mais difícil você fazer essa cooperação e você nem sabe quantos andares tem, quer dizer, como é que você vai cooperar com gente que você nunca vai ver. Então tem um problema de comunicação ali que diminui bastante a chance desse jogo ter uma cooperação boa entre os atores. Sobre a questão da sociedade capitalista, eu vou retomar esse tema, a cooperação é um problema numa sociedade grande, eu li lá o livro do Sapiens e nele o Yuval Harari ele conta que os humanos, nós, humanos, o homo sapiens, que o humano talvez seja um gênero, mas nós conseguimos cooperar através de histórias, a capacidade de contar histórias e acreditar nessas histórias, então tem um elo social que faz sentido, né, mas, enfim, esse problema de cooperação de sociedades maiores, você precisa não só de grandes histórias como a questão da nação, grandes conceitos ou da liberdade que una as pessoas, mas também precisa de todo um sistema jurídico, enfim, que deixe bem claro o comportamento ideal de cada um. Mas, assim, o ponto é da questão do capitalismo gerar desigualdade, eu tenho desigualdade em qualquer regime, mesmo as sociedades comunistas, embora impere a pobreza, que já é, enfim, uma coisa não desejável de forma alguma, que já justificaria a gente não gostar desse tipo de sociedade, mas a igualdade que você gera, ela é relativa, porque você tem um grupo lá, um partido que organiza a atividade política do país, que administra o país, que tem poderes totais, então, você, nesse ponto de vista, nunca vai ter uma sociedade realmente qualitária, se você tem um Estado muito forte, porque as pessoas naturalmente acabam não competindo, então, para você ter, estou falando de uma sociedade socialista, a diferença do comunismo, aí você não precisaria disso, mas isso é uma coisa completamente utópica nos dias atuais, para a gente pensar em qualquer coisa do tipo. Muito bem, então, sim, tem uma sequência social de que a gente não consegue cooperar, e a gente não pensa no bem-estar de quem está lá embaixo, inclusive, a altura da torre tem a ver com as classes sociais, você pode pensar assim também. E, sim, de fato, acho que tem essa questão, tanto porque a gente não sabe quem está lá embaixo, acho que isso é uma coisa legal também, você não sabe quem está lá embaixo, você não conhece, você não sabe nem se existe lá embaixo, até onde vai a torre, então isso deixa de gerar empatia, se deixa de gerar empatia, você tem uma dificuldade das pessoas se envolverem, se pensarem no problema de quem está sem comer lá embaixo. Essa é uma questão. Uma outra questão interessante, aí eu me lembrei um pouco do filme Parasita, que é você não tem, não é o fato da pessoa estar lá em cima que faz ela ser naturalmente boa, e o fato dela estar lá embaixo é naturalmente ruim. as pessoas são boas ou ruins independentemente do andar que elas estão, por quê? Porque uma pessoa que está lá em cima depois do mês seguinte ela vai estar lá embaixo, enfim, e você tem maldade em todos os andares basicamente, o lá em cima é porque não está deixando comida para quem está ficando para baixo e o lá embaixo que está matando o colega de cela para conseguir comer a carne dele, então a questão moral de bondade ou maldade não tem a ver com andar necessariamente. o que também assim como o Parasita, que todo mundo é ruim naquele filme. Tanto a família rica mas a família pobre também faz várias atrocidades ao longo do filme que faz você não gostar tanto deles assim. Mas eu não gostei. Por fim, vou comentar a questão do coronavírus. Coronavírus tem a ver com essa questão do poço, o filme não foi pensado nisso, mas porque tem a ver com a questão da cooperação e da externalidade. Qual que é a externalidade do coronavírus? Se você não fica na tua casa, você não só aumenta a chance de você pegar o coronavírus e aí você pode ter uma saúde de atleta e não se importar com isso, mas você aumenta a circulação de vírus na sociedade e você aumenta a chance de eu pegar, do meu avô pegar, enfim, e de todo mundo pegar. Então você está gerando um custo adicional para mim, que é a maior chance de ficar infectado, pela uma decisão que você tomou sozinho e eu não tive a oportunidade de argumentar ou de convencer você de algum jeito. Nesse sentido, faz sentido o Estado ter o poder de decretar a quarentena porque, enfim, não é você só que está se prejudicando, você tem o direito de se prejudicar, concorda, mas você não prejudica as outras partes. Você tem que ter quarentena ou não, e o tempo de quarentena não é meu ponto. Aberta discussões, se quiser comentar aqui embaixo, comenta, mas o ponto é esse, existe uma extraordinidade se você não faz a sua parte. E por último, vou comentar o final. O que aconteceu no final? É aberto, e isso é legal. Existe uma mensagem que eles tentaram passar para a administração que é a panacota, quer dizer, se ninguém comer a panacota, que é um cudim, pelo que eu entendi, a administração ia perceber que tinha alguma coisa errada. E daí tem uma mistura, a panacota parece que vira uma criança e a criança parece que vai para a administração, mas a gente observa a administração recebendo a panacota de volta, o que me faz pensar, essa é a minha percepção, que a criança não existia e que na verdade o que subiu de volta na partilha de comida foi a panacota. E o rapaz morreu. O goreiro morreu. Eu tive essa impressão. Mas o ponto é, eles recebem a panacota de volta? Isso que é engraçado. O que eles acham? Ah, ninguém comeu a panacota porque tinha um cabelo. E eles não percebem que tinha todo esse caos, que alguém tentou mandar uma mensagem para eles que a comida não estava sendo bem distribuída. Então não foi uma mensagem clara. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que na cabeça do goreiro, quando ele formula esse plano e daquele sábio lá que conversou com ele, a administração não gerava, não geria isso bem porque não tinha informações do que acontecia em todos os andares. Mas o ponto é, a administração talvez não se importasse com isso. Porque eles observavam quem estava morto ou não, aparentemente. Eles podiam, de certa forma, checar o que estava acontecendo, mas nunca faziam. Porque eles não se importavam. Então parece que o filme clama por uma ação externa forte que vai resolver o problema da cooperação. Parece que eles estão pedindo por um Estado, um Deus onipotente ou enfim, alguma estrutura centralizada, a gente chama isso de economia de ditador benevolente. O que é quase um paradoxo, mas enfim, que alguém, um agente central, um centralizador, um planejador central, que vai decidir o quanto cada um vai comer. Então seria um jeito de resolver. Então você tem um jeito indireto, descentralizado, via cooperação, com algum mecanismo para cooperar, ou você pode ter um jeito centralizado de resolver o problema da externalidade via planejador central. E assim, o problema de ter um planejador central, que é o problema de qualquer sociedade ditatorial, é que primeiro esse planejador central deveria saber o que cada um quer. E é isso que eles estão tentando resolver, estão mandando mensagem para o cara. Só que não para aí. Esse cara, ele também tem que ter a vontade de maximizar ali as utilidades, maximizar o bem-estar de todo mundo. O que não está claro. No filme não está claro e na sociedade então nem se fala. Você realmente acha que o teu líder amado, supremo, está realmente preocupado com você. pelo amor de Deus. E se ele mesmo que ele quisesse, será que ele saberia fazer? Porque assim, como é que você faz para cada um comer um pedaço? Você vai descer um guarda armado e cada um vai pegar um prato? Esse guarda armado pode ser atacado? Então, não é óbvio como você faz isso acontecer naquele mundo e muito menos numa sociedade. Você pega a União Soviética os caras já tinham aquelas matrizes enormes de insumo e produto decidindo o quanto cada um ia consumir e o que ia consumir. A distribuição era um desastre. Então, o filme ele se apega a essa solução externa de uma maneira até rápida de resolver, talvez tentar resolver o problema e eu entendi que não deu certo. O que me deixou feliz também. Você gostou do filme? Comenta aqui embaixo se você achou que você ainda deu do final e as suas opiniões a respeito de qualquer coisa. Se você gostou peço que compartilhe com os amigos com os inimigos curta o vídeo e se inscreva no canal. E até mais!